Olá, bençãos! Tudo bem com você? A rua aqui da Academia Novo Vencedor.com e do site mestredoeuinterior.com Estou aqui para te fazer um convite e acabei de gravar um baita de um vídeo onde eu identifiquei um grande problema meu e eu quero compartilhar com você como você muda o seu estado anterior para o próximo nível, para você ir para um novo tipo de jogo. Escute só, como você identifica um problema e soluciona esse problema e muda o seu hábito. Então eu conto com você aí, não importa a rede social que você estiver vai já para os comentários onde eu vou deixar o link desse vídeo, tá bom? Eu encontro você no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço! Valeu!